Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Cariuxa disse que Lucas estudou a vida de todos que estão lá e que ele tá fazendo um personagem. Ela disse que conhece muito o Lucas aqui fora e que ele mudou bastante quando entrou na fazenda. E aí, pessoal, o que vocês acham realmente? Lucas está fazendo um personagem lá dentro da casa? O que vocês acham disso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!